Fala Comando Beleza, aqui é o Sabo e seja bem vindo a mais um vídeo Arise E agora pegando a estrada em direção ao próximo cenário Ali já foi... Retromusk, outra retro? Que válido! Vai! Vai! Esquimão Boa! Boa! Tchau. 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 Essa foi uma das melhores corridas que eu vi em muito tempo. Vocês encheram o Horizon de orgulho hoje. Agora, a próxima etapa do Pegar a Estrada nos levará para o belo vilarejo de San Martan. Lembre-se, Pegar a Estrada não é uma corrida. Divirtam-se, apreciem a paisagem. Vamos que vamos lá também. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Bem galera, é esse então. No próximo vídeo a gente faz esse campeonato. Fiquem em paz. Para que tenham gostado, tenham curtido esse videoclipe da estrada. E vida próspera sempre. Beleza? Então, sábio desligando.